Há pessoas com TEA que também apresentam a bipolaridade. Alguns estudos descobriram que até 27% das pessoas com autismo também apresentam sintomas de transtorno bipolar. Então, sabe-se que o transtorno bipolar pode estar ligado à genética, né? Os sinais de transtorno bipolar se enquadram em duas categorias, maníacos e depressivos. Os sinais de um episódio maníaco incluem felicidade extrema, otimismo, aumento de energia, agitação, autoestima inflada, distúrbios do sono e distração excessiva. Já os sintomas de episódio depressivo mostram quadros de depressão, perda de interesse em atividades normais, mudanças no apetite, perda ou ganho de peso, cansaço e perda de energia, sono intenso e falta de concentração. Bom, o tratamento é realizado com medicação e intervenções comportamentais.